No dia a dia, a correria é grande, com tantos compromissos que muita gente praticamente se esquece dele, o protetor solar. Não tenho costume. Não, não, não faço uso. Eu não posso usar. Ah, é difícil, né? Eu não vou em praia, né? Eu nunca tive esse costume de queimar, então eu nunca tive o costume de passar protetor. Não, porque eu tenho a pele muito oleosa, estranho, preguento, não gosto. Prefiro queimar. O protetor solar atua como uma barreira contra os raios ultravioletas. Ele evita queimaduras, o envelhecimento precoce e o mais preocupante, o câncer de pele. É, eu sempre tive o hábito de usar o protetor, porque eu sempre tive muita acne, então, melhor assim, né? Tenho costume, porque eu trabalho no sol, aí preciso usar. Todo tempo, até quando tá nublado. Não pode bobear, né? Se a gente vacilar, acaba trazendo vários danos aí à saúde. O dezembro laranja foi criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para conscientizar a população sobre a prevenção. O dezembro, mês escolhido, representa o ápice do verão no Hemisfério Sul. Já o laranja, cor escolhida para representar a campanha, chama atenção à saúde da pele. O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer no mundo, correspondendo a cerca de 30% de todos os diagnósticos. No Brasil, dados do Instituto Nacional de Câncer, Inca, apontam que o câncer de pele não melanoma é o mais incidente no país, representando aproximadamente 177 mil novos casos a cada ano. Segundo a dermatologista doutora Fernanda Craig, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é necessário estar atento às mudanças na pele, uma vez que a doença tem alta chance de cura quando detectada e tratada precocemente. Nós temos basicamente dois tipos de câncer de pele, o carcinoma espinocelular, carcinoma basocelular, que são os não melanomas. E os melanomas, que é um câncer muito agressivo, extremamente letal, e é importantíssimo estar atento à pele, observar alguma feridinha que não cicatriza, uma lesão que está mudando de cor ou de tamanho, se está acontecendo alguma diferença nesse sentido, ou uma lesão que sangra, que coça, que não está melhorando, é importante procurar o especialista para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce e curar o paciente. Os cânceres melanoma, eles são muito temidos, porque ele é outra história, é um câncer bem severo, bem agressivo, que a gente precisa estar muito atento. Quando a gente pega esses cânceres de pele no estágio precoce, a gente pode curar o paciente, isso é muito importante enfatizar. Então, se olhem no espelho, observem a pele, procurem o especialista para fazer o exame completo da pele, e tenham sempre atitudes de proteção solar. Seline, por muito tempo, ignorou os sinais. Eu tinha uma pinta, que um filho meu e uma amiga criticavam bastante, que era feia tudo, no final da consulta, a médica falou para mim mais alguma coisa, e eu peguei e mostrei minha pinta. Uma pinta que, em 2018, ela era pequena e ela foi desenvolvendo. E, em 2022, nessa consulta, a hora que ela viu, ela assustou muito. E eles viraram e falaram assim, melanoma. Eu não imaginava o que era um melanoma, um câncer de pele tão agressivo, tudo. E foi um susto, um medo. Fiquei sem chão. E a gente foi, fizemos a primeira cirurgia, retiramos e mandamos para a biópsia. E essa biópsia veio positiva. Então, eu estava com melanoma, em nível Clark 4, que é mais forte. Os médicos ficaram assustados. Quanto aqui, quanto no encaminhamento, que a gente resolveu ir para o Hospital do Câncer de Passos. A minha médica já tinha me avisado sobre essa cirurgia, que é uma cirurgia agressiva, enorme, na perna. E, junto com ela, eu fiz o sentinela, linfonodo de sentinela, que era para saber se já tinha dado metástase. Fiz tudo no mesmo dia. A cirurgia foi um sucesso realmente grande, agressiva. E o resultado veio, graças a Deus, como negativo. E agora eu vou só para controle. As medidas de proteção são simples, porém poderosas. Usar o filtro solar de manhã ao meio-dia e 15 horas é o ideal. Ensinar esse hábito às crianças, um hábito adquirido, é muito difícil com que a gente esqueça de ter aquele hábito. Evitar o sol de 10 às 16 horas. Todo mundo vai curtir o verão. Agora entrou a época do verão, das férias escolares. As crianças estão esperando, né? Alguma... Um rancho, uma piscina, uma praia. Então, eles podem ir, mas vai protegendo, sabendo que é importante essa proteção desde pequenininho, para que a gente não tenha tanto dano solar e que a gente esteja protegido na idade adulta. Os que trabalham expostos ao sol devem redobrar a atenção. Tem que usar a camisa de manga, tem um bonézinho, um chapéu, né? E para tampar do sol, porque o sol está meio bravo. Esses casos, né? Os trabalhadores rurais, a gente orienta sempre a manter uma proteção muito atenciosa. Os filtros solares, de preferência, com um fator mais alto. E aí, assim, usar a camisa de manga comprida, chapéu, evitar o boné, porque a lateral do rosto fica exposta. Então, chapéu é importante. E usar sempre proteção na região cervical. Então, ou aquele lenço, né? Que desce aqui, ou virar a bola da camisa, para que não pegue tanto sol na região aqui da nuca. E usar o filtro e lembrar de reaplicar. Celine, que entrou na estatística, hoje vive com um sorriso no rosto e agora só quer curtir a vida. Hoje, assim, eu sou uma pessoa, assim, é protetora em tudo, o tempo inteiro. E o cuidado, né? Eu tenho que ter mais ainda, mas, assim, ajudando todo mundo. Eu via melanoma, tipo, como melasma. Coisa de rosto. Eu não sabia que existia um câncer melanoma de pele forte e agressivo, igual foi o meu.